O alegado homicídio aconteceu na manhã deste domingo, 23 de maio, em Achada de Santo Antônio, na cidade da Praia, num beco perto da Escola Grande, à frente da Escola Técnica. Ayrton, de 33 anos, foi alegadamente baleado em decorrência de desentendimentos entre dois grupos rivais da zona de Ponta Cotelo. Algumas testemunhas que não quiseram se identificar disseram que a vítima foi atacada e morta por um grupo denominado de Thunder, quando tentava pedir ajuda, fugindo desses agressores. Os familiares afirmaram que o encontraram já sem vida, perto da casa da pessoa com quem vivia e logo chamaram a polícia. Nenhum familiar quis dar entrevista devido ao receio de sofrer represálias, mas manifestaram o seu sentimento de revolta perante a morte do seu familiar e pediram que a justiça seja feita. Disseram que Ayrton era um jovem do bem e trabalhador. Ainda referiram sobre a insegurança que existe na zona de Achada de Santo Antônio. Segundo alguns familiares, piorou muito depois da saída do posto de brigada anticrime que havia nesse bairro. Segundo Mário Lopes, morador do bairro de Achada de Santo Antônio, a segurança nessa zona é muito pouca e está a trazer consequências negativas para o bairro. Nunca sei dizer o que não está fazendo. Já ainda pedi apoio para fazer uma maneira para se fazer naquela zona de guerra, conflitos entre os grupos, já nunca fica protegido contra o companheiro. Já ainda fica numa situação grave. A zona ali, a partir de certas horas, sem ninguém na rua, teve outros grupos de rapazes. Ainda na manhã deste domingo, uma operação conjunta entre a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária teria resultado em três detidos envolvidos no caso. Contatamos o comandante da Polícia Nacional para saber mais informações sobre o caso, mas o mesmo não deu mais detalhes porque o caso ainda está sob investigação. Ayrton, que deixa três filhos menores, é mais uma vítima da insegurança e da violência que se repete nos bairros da capital do país. As pessoas interrogam até quando essa onda de criminalidade vai continuar e quando vão poder se sentir seguros. De momento, mostram-se desolados com a situação. Obrigado. 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 Obrigado.